Música Meu nome é Jaqueline, eu tenho 25 anos e há 4 anos apareceu umas coisinhas, umas lesõezinhas branquinhas nos meus dedos. E com o passar do tempo, com o passar dos meses, aquela bolinha branca foi aumentando. Chegou que nesse dedão direito apareceu 7 bolinhas branquinhas dessa. Foi aparecendo nos outros dedos, então no dedo indicador começou a aparecer, começou a aparecer nos demais dedos. Então eu fui na minha primeira dermatologista. Fui nela e ela falou que era algo do sangue normal, que eu ia fazer um exame de sangue, tomar uma medicação, aplicar uma medicação por cima e ia se resolver. Então eu fiz o que a médica falou, não resolveu. Fiz isso por muito tempo, fiz isso por muitos meses, mas não resolveu. Então eu fui para a segunda dermatologista. Fui, ela falou a mesma coisa. É só você passar um ácido, um tratamento com ácido que vai passar. O nome são verrugas periungueais, o nome das lesões, né? Fiz o que ela falou, trata com ácido que vai funcionar. Então eu fiz por um bom tempo, fiz, fiz por meses, mas não funcionou. Então eu esqueci. Eu falei, ah, então elas vão sumir por si só, vão sumir. Mas elas não sumiram. Então chegou o terceiro ano e eu estava assim novamente, três anos já. Depois de quatro anos, elas passaram a doer muito. Elas sangravam. Elas incharam de uma forma que eu não conseguia lavar as minhas mãos, não conseguia tomar banho. O meu esposo tinha que me ajudar porque eu não conseguia. Eu não conseguia dar um nó, não conseguia fazer nada. Eu andava de luvas, eu já estava num estágio muito crítico. E aí eu procurei o dermatologista novamente. Ele falou, olha, já está, no caso não é mais nem verruga, são lesões grandes já. Então vai estar tomando conta do seu dedo, já vai tomar conta do seu dedo completamente. Mais um estágio, mais uma fase e vai tomar conta dos seus dedos e você vai ter que ficar fazendo raspagem e a lase toda vez. Eu fiz mais de seis cirurgias. Cada dedo eu tinha mais de três lesões. No meu dedão, onde tudo iniciou, eu tinha 20. Tinha 20 lesões. Tinha muita. Tava muito grande. Tava muito. Vários pontos que eu tinha de terminações nervosas que doíam muito. E tá, acabou. Eu achando que o meu problema tinha sido resolvido. Ele chega pra mim, senta assim comigo com a minha mãe que estava me acompanhando no dia. E ele disse assim, olha, eu não te dou certeza que vai resolver. Aí eu falei assim, mas como o doutor não vai resolver? Se o senhor acabou de falar pra mim que eu fazendo essa cirurgia tudo ia se resolver, ia passar, eu não ia sentir. Eu pensei que eu ia sair daqui sem elas. Aí ele falou assim, é porque elas estão chegando no seu osso, a raiz delas. Então eu não consegui tirar tudo. Aí eu falei, e agora? Cara, o que eu vou fazer? Aí ele falou assim pra mim, vai pra casa, toma um remédio. Com o tempo você aprende a conviver com essa dor. Eu falei assim, a conviver com a dor? Doutor. Eu sei que nesse dia com o médico eu saí até chateada e fui pra casa. E eu falei assim, quer saber? Eu não quero mais saber. Não vou ligar mais, nada resolve. Então eu fiquei assim por muito tempo, eu só andava com eles em fachado porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de mostrar as minhas mãos, não fazia unha, não fazia nada. Então eu ficava, eu tive que parar de trabalhar porque eu sou professora, então eu trabalhava com crianças. E eu não podia trabalhar com criança naquele estado que estavam as minhas mãos. Então, eu fui pra casa e falei, ele falou pra conviver com a dor, então eu vou ter que aprender a conviver com essa dor. Eu tenho que aprender. Até que no dia 8 de março desse ano, a minha mãe me chamou pra ir pra igreja. E foi numa quarta-feira. O pastor já tava fazendo o convite pra domingo. E ele falou da água. E nesse mesmo dia a minha mãe me falou assim, Por que tu não usa água? Fiz lá, peguei a gota do milagre lá. O pastor colocou no início. E eu comecei a fazer o tratamento. Fiz o tratamento. Fiz na segunda semana, fiz na terceira semana, fiz na quarta semana. Depois de um mês e meio, eu comecei a ver uma evolução que eu não via há quatro anos fazendo esses tratamentos. Na cirurgia que eu tinha feito, eu no passado também não vi. Elas começaram a diminuir. E eu acordei assim uma manhã e falei, meu Deus. Meu Deus, eu liguei pra minha mãe. Falei pro meu esposo. Falei, meu Deus, tá diminuindo, mãe. Não tá sangrando mais. Tá ficando tão pequeno. Aí ela falou assim pra mim, é a água. Continua fazendo que vai funcionar. Então eu continuei fazendo. Tomei. Quando findou, deu três meses e um pouquinho assim. Um pouquinho, umas semanas. Tinha sumido. Simplesmente sumiu. O que que eu fiz? Eu tomei a água. Tomava todos os dias. Tomava todos os dias. Eu pegava no domingo e tomava. Às vezes eu tomava no domingo mesmo. Fala, meu Deus, tá consagrado. Eu vou tomar tudo agora. E eu jogava nas minhas mãos. E depois desses três meses, simplesmente elas sumiram. Mas não foi só simplesmente sumiram. Eu creio que... Creio, não tenho certeza. Que foi a obediência e a minha fé que me curou através da água do milagre.